Fala galera do Brasil, meu nome é Felipe do Carmo, eu sou nativo do estado do Rio de Janeiro especificamente Volta Redonda, eu estou postando esse vídeo hoje para mostrá-los como funciona e como é montada a marcenaria aqui nos Estados Unidos, eu estou morando aqui desde 2001 e desde quando cheguei aqui estou trabalhando com a marcenaria e é uma arte que eu adoro então vou mostrar para vocês um pouco da minha oficina aqui e das máquinas que eu tenho, beleza? Aproveitem! Essa primeira máquina é uma máquina chamada plana ou desengrosso essa máquina é uma máquina da Dual, ela tem 13 inches de largura e levanta até 6 inches de grossura então se você quiser fazer o desengrosso em uma madeira, limpar a madeira, é com essa máquina que você faz essa do lado aqui também é a mesma máquina, mas ela é uma máquina americana Powermatic uma máquina antiga que eu tenho, eu tenho uma afinidade enorme para máquinas antigas então vou estar mostrando para vocês que a maioria das minhas máquinas são todas máquinas antigas feitas aqui nos Estados Unidos, em 1930, 1920, 1940 então é isso aí aqui, assim que eu entro na minha loja aqui, eu tenho esse rack de madeira que eu coloco as madeiras sólidas em cima e eu tenho a parte de baixo aqui que é só para compensado que ela está estocada agora, eu estou com bastante trabalho então essa área está bem estocada agora movendo para a direita aqui, eu tenho essa máquina que fica entre essas duas portas de entrada aqui para facilitar a poeira e eu vou estar explicando para vocês por que eu coloquei essa máquina perto da porta essa máquina é uma máquina italiana chamada SMI deixa eu mover para o lado aqui, é SMI a marca dela e é uma lixadeira de cinto muito grande ela tem 37 inchas de largura, que eu acho que é quase um metro de largura então essa lixadeira ela facilita o trabalho o trabalho para lixar porta, para lixar peças grandes ou até peças pequenas também para você não perder muito tempo lixando as coisas na mão passando da minha lixadeira para o lado direito aqui eu tenho o meu aspirador de pó que é um aspirador, poderia ser melhor mas para o que eu faço aqui agora ele é suficiente a marca dele é Reliant é uma marca, não a melhor marca que existe mas de novo, porque eu faço aqui é legalzinho, é até bom o aspirador ele está conectado em todas as máquinas então facilita também a limpeza não deixa o chato ficar tão sujo com poeira, com pó de madeira então facilita na frente do meu converter de fase eu tenho essa desempenadeira a Newman modelo 60 que é uma desempenadeira muito grande foi construída em 1940 aqui nos Estados Unidos também pelo George Newman que foi o criador dessa máquina e criador de muitas máquinas para trabalho de marcenaria eu vou mostrar para vocês essa desempenadeira ela pesa mais ou menos 1200 pounds que eu não sei quantos quilos que é mas é muito, muito grande ela é toda feita de ferro fundido e ela é muito, muito pesada do lado da minha desempenadeira eu tenho essa serra que eu acho, eu não tenho certeza que eu acho que ela é chamada no Brasil de serra de cinta aqui é chamada de bens é uma serra que ela tem, a lâmina dela é uma cinta que você pode cortar as coisas mais fácil cortar pedaços de madeiras maiores para facilitar na construção de móveis e tudo essa máquina também foi feita aqui nos Estados Unidos em 1950 a marca dela é Northfield então é uma máquina muito boa também de três fases e essencial para a minha fábrica aqui passando para o lado da minha serra de cinta eu tenho essa tupia de mesa essa tupia de mesa também é uma das máquinas essenciais que eu tenho aqui para fazer portas, para fazer painéis para fazer muitas coisas envolvidas com móveis e isso em cima da máquina aqui é chamado de power feeder eu não sei como é que fala no Brasil essa parte de cima dela basicamente ela passa madeira para você você coloca a madeira de um lado e ela passa automaticamente porque ela tem três rolos na parte de baixo vou dar uma andada aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês vindo por trás aqui ela tem três rolos agora ela está virada de lado assim porque eu estava passando um moldem específico que eu precisava de virar de lado mas normalmente ela fica de em pé beleza? do outro lado dessa tupia de mesa eu tenho outra tupia de mesa que essa é a minha tupia de mesa favorita que é uma marca americana também essa máquina foi construída em 1950 foi fabricada em 1950 a marca dela é a marca Oliver que eles chamam aqui uma máquina de muito, muito boa máquina de alta precisão e de industrial essa máquina essa máquina foi feita para ligar de manhã e só ser desligada à noite então eu acho que eu nunca usei essa máquina na capacidade dela toda à direita da minha tupia de mesa eu tenho essa lixadeira osciladora da Tecari é uma máquina muito boa também ela oscila ela vai para cima e para baixo para facilitar o lixamento de peças e para não deixar aquela marca da lixadeira então é uma máquina também muito, muito boa do lado da minha lixadeira eu tenho essa máquina mais uma máquina construída aqui nos Estados Unidos outra Oliver que foi construída em 1930 é uma das máquinas mais antigas que eu tenho aqui essa é uma das máquinas que eu acabei de construí-la eu refiz a máquina toda pintei a troquei tudo os rolamentos e tudo na máquina e é uma máquina muito, muito boa eu não sei como é que chama essa máquina no Brasil aqui ela é chamada de Hallow Tissel Morcer ela faz buraco nas madeiras para você quando você está fazendo cadeira quando você está fazendo mesa você faz os buracos na madeira com essa máquina aqui ao lado da minha Oliver eu tenho outra tupia de mesa menor que eu uso para passar peças menores para não ficar montando e desmontando as outras tupias é sempre bom ter duas, três tupias que ajuda no desenvolvimento e na rapidez da construção do móvel ao lado dessa minha tupia de mesa é um dos projetos que eu estou trabalhando nele agora que é a minha minha serra de bancada aqui uma serra da Bosch uma serra que eu comprei há pouco tempo agora vou mostrar para vocês também essa serra muito boa gostei bastante dessa serra que ela é uma serra que deixa você adquirir mais espaço no shop e ela fica encostada na parede que é uma das qualidades que pouca serra tem aqui essa serra um dos benefícios dessa serra eu vou mostrar para vocês aqui é que ela funciona para frente se você pegar essa serra ela não corre para trás ela corre para frente então ela facilita para você você pode colocar ela encostada na parede que ela não atrapalha então essa serra eu fiquei bastante tempo com a minha outra serra que era da da Dual e quando essa serra saiu eu comprei a logo porque é uma serra que foi muito boa muito bem desenhada movendo para o lado direito aqui eu tenho o meu no centro da minha oficina eu tenho duas serras eu tenho essa serra de mesa que é uma serra da Delta de 5 5 cavalos muito boa também é uma serra também essencial uma das minhas ferramentas preferidas aqui não a preferida que do outro lado está a preferida que eu vou mostrar para vocês passando para o outro lado aqui andando para o outro lado eu vou mostrar para vocês minha bancada que eu fiz a minha bancada que eu uso para minhas ferramentas menores minha furadeira minhas pinadeiras pregadeiras minhas tupias de mão todas as ferramentas menores que para facilitar na construção do móvel fica aqui debaixo direto da mesa conectando essa bancada tem uma outra máquina aqui que é a minha serra outra serra de mesa que é essa é a minha serra favorita que é outra máquina que foi construída aqui nos Estados Unidos que foi fabricada aqui nos Estados Unidos outra Oliver o modelo dela é 232 é uma máquina muito boa tem um ela vem de um colégio técnico que eu comprei aqui uma máquina essencial também ela é uma uma máquina que tem uns gráficos meio até meio violento mas vou mostrar para vocês aqui porque ela vem de um colégio técnico então ela veio cheia de desenhos gráficos para acho que mais para impressionar as crianças ou os estudantes para ter bastante cuidado essa serra ela não tem cinta então a lâmina dela é conectada direto no motor então por esse motivo ela veio adaptada com esse brake electrical brake chamado shortstop que faz com que a lâmina pare pare mais rápida porque se não fosse esse shortstop quando você ligaria a máquina por causa da força da máquina e por causa do tamanho da blade ela começaria a a rodar e só pararia quando o motor parasse então esse esse shortstop é uma coisa bem legal mesmo que faz com que a lâmina pare você pode ajustar também você pode parar a lâmina em certos em certo tempo então uma coisa essencial para essa máquina do outro lado da minha bancada aqui é assim eu tenho quatro gavetas de cada lado que essas gavetas são tem ferramenta também ferramentas de mão esquadros esquadrejadeira tape fitas adesivas emmaçadores para encher madeiras defeitos de madeira e no meio eu tenho essa portinha que eu fiz aqui que eu abro isso e eu uso isso é chamado de packet screw chamado de packet screw que é para fazer buraco nessa madeira no compensado é uma das técnicas que a gente usa aqui para juntar a madeira para juntar o móvel aí quando eu não estou usando isso eu só venho aqui também de novo tiro a perna dela desço ela para dentro do gabinete e fecho a portinha para ela sair da frente então foi uma invenção até que não ruim mas ajudou bastante para economizar espaço passando para o outro lado eu tenho essa parede só de grampo essa parede que fica meus grampos meus grampos de tubo meus grampos de barra e meus grampos de mão pequeno grande para facilitar na hora da colagem essencial na marcenaria do outro lado dessa minha parede uma das coisas essenciais também que não poderia faltar que é o longboard e o segway que a gente brinca aqui também a gente trabalha bastante mas a gente brinca bastante também aqui uma das coisas essenciais na primavera no verão a gente está sempre saindo por lá de fora brincando andando e é isso aí galera essa é a minha marcenaria aqui nos Estados Unidos em Leachfield Connecticut e está aí só para vocês terem uma ideia de como a gente faz a marcenaria aqui nos Estados Unidos nos Estados Unidos Obrigado.